O presidente Jair Bolsonaro agradeceu a grande quantidade de pessoas que literalmente se aglomerou para vê-lo e ter a oportunidade de um contato, um vídeo ou uma foto ao seu lado, no último dia de sua estadia em Dubai. Aí está a postagem de Bolsonaro agradecendo a população de Dubai. Obrigado.